Em relação aos intermediadores, quer dizer, não há nada que a gente possa fazer, gostemos ou não. A minha filha também me chegou a casa a falar do WANT, ou lá como é que ele se chama, e do facto de ele ter falado do artigo 13. E a realidade é que se eu deixar as minhas filhas fazê-lo, elas só consomem conteúdos do YouTube. E eu nem vou dizer se isso é positivo ou negativo, quer dizer, acho que tem coisas que me assustam, mas depois começo a pensar que os meus pais também julgavam mesmo da internet, e não sei se já me estou a tornar um velho do restelo. Por outro lado, vejo a minha filha de 11 anos a falar inglês perfeito, melhor do que ele, só por estar em contacto com este tipo, com este mídia, não é? E, portanto, custa-me fazer juízes de valor em relação ao medium que elas usam para consumir notícias ou conteúdos. Em relação à verdade e à qualidade, eu acho que o conceito de jornalismo profissional e de reportagem é necessário, e é particularmente necessário hoje em dia, e está muito relacionado com o tema da sustentabilidade, porque não é possível fazer investigação, jornalismo profissional, e ter qualidade em geral sem gastar dinheiro, é impossível, não é? E por isso é que se vê pouco neste momento. Mas também acho que as novas gerações e as novas plataformas vão arranjar outras formas de fazer fact-checking e de evitar que este fenómeno recente das fake news ou de desinformação em geral sejam tão agudos como nós conhecemos hoje. Eu acho que há formas de os próprios utilizadores, a própria comunidade consumidora, conseguir interagir e, através da tecnologia, descobrir outras formas de fazer fact-checking. Eu acho que nós estamos a caminhar nesse sentido. Há várias experiências, não particularmente bem-sucedidas, a acontecerem. Até há um projeto português agora, por acaso não sou particularmente fã, porque acho que esse não faz uso da tecnologia, que é o polígrafo, não é? Mas, pronto, a ideia de base parece-me boa, depois já só estamos a falar das implementações ou das formas de chegar lá. A questão é, eu não vejo, primeiro não vejo estas duas vias como exclusivas, uma da outra. Acho as ambas importantes, mas acho que vão surgir mecanismos de, pelo menos, fazer o escrutínio da verdade na atividade de consumo de mídia, quer sejam conteúdos, quer sejam notícias, quer sejam jornalismo. Acho que isso vai ser uma tendência nos próximos anos e acho que vamos ver muita inovação nessa área. Eu, portanto, não estou muito preocupado, mas pode ser o meu lado otimista a falar.